Olha, uma avó que está desesperada, porque você vai saber agora. Olha, eu estou aqui ao lado de Dona Josefa, uma senhora de 78 anos. Há mais de meses, há quase oito meses, na verdade, que a Dona Josefa não vê os netos. Uma adolescente de 14 anos e uma criança de 8 anos. Ela foi impedida de ver os netos por uma decisão da justiça, porque houve uma confusão muito grande entre a mãe da criança e o pai das crianças, filho da Dona Josefa. Só que a Dona Josefa está com muita saudade e ela foi proibida, então, de ver os netos. A gente vai conversar aqui com ela para que ela explique essa saudade, essa dor, na verdade, que a senhora está sentindo, né? É, muita saudade deles. A senhora quer encontrar esses seus netos e quer dizer o que era ele? Não, eu vou esperar a ordem da juíza. Dona Josefa, a senhora se sensibiliza muito, né? Diante de toda essa situação, uma confusão que foi gerada, que há uma proteção da justiça com relação às crianças, mas a senhora também quer uma sensibilidade da justiça, né? É, mais ou menos. A senhora pode dizer para os netos da senhora, caso eles estejam assistindo? É, saúdem, paz. A senhora entrou o ano, não conseguiu desejar nada disso, né? A senhora está aqui emocionada ao meu lado, muito emocionada, abalada, porque a dona Josefa não consegue ter acesso a essas crianças. Respeita, é claro, a medida da justiça, essa medida protetiva, mas ela sente muita dor, porque o Natal passou, geralmente, é com a família, né? A senhora não teve acesso a nada disso com os netos da senhora. Está aí, então, o caso da dona Josefa, ela que está muito abalada, ela que sente muito por não ter esse contato com as crianças. Uma adolescente de 14 anos e uma criança de 8 anos. Há 8 meses que há esse afastamento. Jéssica Cruz, para o Cidade Alerta, Sergipe. Olha, quem me conhece sabe que onde eu chego, que tem sempre uma pessoa idosa, eu conhecendo, eu não conhecendo, eu sempre dou um beijo na testa, dou um abraço. Uma senhora que não teve alegria no Natal, não teve alegria na entrada do ano novo, porque não pôde ver os netos. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso, pelo amor de Deus. Obrigado.